Encontrei o amor pra mim Segura minha mão e segue em mim Enfim encontrei bela e doce Nunca pensei que estaria esperando por mim Éramos muito novos, eu sei Quando me apaixonei Dessa vez não vou te perder Beija bem devagar Como é bom te amar Sempre a seu lado vou estar Baby, eu só quero dançar E ao mesmo tempo te abraçar Com os pés no chão Ouvindo aquela nossa canção O sussurrar da sua voz Dizendo que me ama É tão perfeito Essa noite tão linda Mais um show com a qualidade Deivinho Gravações Deivinho Gravações O Rei dos Paredões Eu sei, eu sei Quando me apaixonei Dessa vez não vou te perder Beija bem devagar Como é bom te amar Sempre a seu lado vou estar Baby, eu só quero dançar E ao mesmo tempo E ao mesmo tempo te abraçar E ao mesmo tempo te abraçar Com os pés no chão Ouvindo aquela nossa canção Sussurrar da sua voz Dizendo que me ama É tão perfeito Essa noite tão linda É tão perfeito Essa noite tão linda É tão linda É tão linda É tão linda É tão linda Encontrei o amor Eu te amo Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procura, se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra, escuta Se eu tivesse que ter duas, uma seria você e a outra uma filha sua Duas, um olho igual ao meu e a boca sua Não te trocaria, por nada nessa vida Eu não te trocaria, nunca Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar Se eu tivesse que ter duas, uma seria você e a outra uma filha sua Duas, um olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria, por nada nessa vida Eu não te trocaria, nunca Se eu tivesse que ter duas, uma seria você e a outra uma filha sua Duas, um olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria, nunca E Salvador, ligue 719-9986-5630 Toninho Andrade, produção, estamos juntos, irmão Alô meu amigo Ricardo, minha amiga Michelle Essa música é especialmente pra vocês Escuta aí Oh, baby Eu ontem tive sonho Sonhava que você Beijava minha boca Que era tão bom Ia Deslizando no meu corpo E me deixando louco Pena que isso tudo era seu sonho O que é que eu faço? É você que eu venero Ainda te amo, meu amor, ainda te quero Sem você não vivo nem um segundo Sem teu amor fico perdido no mundo Mera por meu amor te ver sorrindo Ah, que lindo, que lindo E ter você, paixão pra vida inteira Te carinha, minha linda sereia Vem me dar seu amor Vem que eu quero você Eu me querer Vem me dar seu amor Vem que eu quero você Eu me querer Mais um show com a qualidade Deivinho Gravações Deivinho Gravações O rei dos paredões Não é mais sonho nada Em plena madrugada Você vem surgindo toda nua Linda Cabelo contra o vento Tornando o meu momento Cheio de beleza e fantasia O que é que eu faço? É você que eu venero Ainda te amo, meu amor, ainda te quero Sem você não vivo nem um segundo Sem teu amor fico perdido no mundo Mera por meu amor te ver sorrindo Ah, que lindo, que lindo E ter você, paixão pra vida inteira Te carinha, minha linda sereia Vem me dar seu amor Vem que eu quero você Meu bem querer Vem me dar seu amor Vem que eu quero você Meu bem querer Vem me dar seu amor Vem que eu quero você Meu bem querer Baby, o sonho acabou Ainda amo você Meu bem querer Uh, baby Onde está você, meu anjo Que me deixou tão triste assim Tão carente Precisando De todo o seu amor pra mim Mas eu te ligo, você não está De tão cura e tonto lugar Até sua foto já colei no meu chapéu Se alguém te conhecer Se alguém te conhecer Diga a mim Onde eu posso encontrar Minha grande paixão Tudo o que eu quero Tudo o que eu quero Outra vez Sentir aquele amor gostoso Que a gente fez Mais um show Mais um show com a qualidade Deivinho Gravações Deivinho Gravações O rei dos paredões Que o anjo Que me deixou tão triste assim Tão carente Precisando De todo o seu amor pra mim Mas eu te ligo, você não está De tão cura e tonto lugar Até sua foto já colei no meu chapéu Se alguém te conhecer Diga a mim Onde eu posso encontrar Minha grande paixão Tudo o que eu quero Outra vez Sentir aquele amor gostoso Que a gente fez Se alguém te conhecer Diga a mim Onde eu posso encontrar Minha grande paixão Tudo o que eu quero Outra vez Sentir aquele amor gostoso Que a gente fez Se alguém te conhecer Diga a mim Onde eu posso encontrar Minha grande paixão Tudo o que eu quero Outra vez Sentir aquele amor gostoso Que a gente fez Oh, meu céu Piloto Papel E o telefone do sucesso é 799-9889-1021 E na Bahia 719-9986-5630 Tomei um andrade do seu Vem se tua moda enjudeada Essa moda machuca o pior Você vai rir Quando eu pedir Pra me fazer Mais um favor Deixa eu sonhar E acreditar Mais uma vez Um grande amor Mente que eu Finjo que acredito No seu coração Quanto uma mentira Pra minha paixão Diz que ainda sou O que você mais quis Mente que eu sou O sonho lindo Que você sonhou Que a vida inteira Você me esperou Basta seu sorriso Basta seu sorriso Pra me ver feliz Só um beijo E nada mais Pra deixar você Em paz Encontrar a minha Estrela perdida Só um sonho E nada mais Depois disso Tanto faz Boa noite Pra esquecer De uma vida Minha estrela perdida Mais um show Com a qualidade Deivinho Gravações Deivinho Gravações O rei dos paredões Faz com gosto Com vontade Bota essa galera Pra beber É, é, meu irmão Arrebenta nós Isso é barril dobrado Mente que eu finjo Que acredito No seu coração Quanto há mentira Pra minha paixão Diz que ainda sou O que você mais quis Mente que eu sou O sonho lindo Que você sonhou Que a vida inteira Você me esperou Basta seu sorriso Pra me ver feliz Só um beijo E nada mais Pra deixar você Em paz Encontrar a minha Estrela perdida Só um sonho E nada mais Depois disso Tanto faz Uma noite Pra esquecer De uma vida Estrela perdida E nada mais E nada mais Olha onde que a gente chegou Um lugar que todo mundo duvidou Sempre te falei, seja o que Deus quiser Hoje eu sou seu homem e tu minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, um brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Vou te contar comigo porque bem vim é É, é Eu e você já tava escrito nas estrelas Era amor na vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não tem sentido Ficar pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Olha onde que a gente chegou Um lugar que todo mundo duvidou Sempre te falei, seja o que Deus quiser Hoje eu sou seu homem e ser minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, um brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Eu e você já tava escrito nas estrelas Era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Eu te amo tanto Minha vida sem você não tem sentido Ficar pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Eu e você já tava escrito nas estrelas Era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não tem sentido Ficar pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Arro, seu barra, meu amigo, deixa aí Outro JB, tamo junto, parceira, é nóis Quero mandar um forte abraço para o meu amigo Johnny O Instituto Elas, esse tem qualidade Tamo junto, parceira Alô, meu amigo Danilo Amor, eu já tentei, mas não te esqueço Com outra sou um homem infeliz Eu já estou pagando um alto preço Pra desfazer o mal que eu te fiz Por isso não desliga o telefone Ninguém mais uma chance de explicar Te vendo conversar com outro homem Senti tanta vontade de brigar Cuidando porrada, quebrando tudo Me rebaixando, ele defendendo e o povo gritando Mas eu fiz tudo foi por amor Pois quem ama tanto, ciúme muito Transforma em pranto Eu te confesso que não sou santo Mas me perdoe, por favor Vai, me chame de volta Me deu uma chance de provar Que me arrependi Vai, diz que não importa E se arrependeu, ainda quer viver Só para mim Essa vai especialmente também pro meu amigo Meu advogado É o Nelson Escuta aí meu brother Estamos juntos parceira Vamos dar uma pinga de comforça Aquele velho whisky De pau barrigudinho Hehehehe É nóis Obrigado por estar sendo Marcando presença Você, Cláudio Vai Cuidando porrada, quebrando tudo Me rebaixando, ele defendendo e o povo gritando Mas eu fiz tudo foi por amor Pois quem ama tanto, ciúme muito Transforma em pranto Eu te confesso que não sou santo Mas me perdoe, por favor Vai, me chame de volta Me deu uma chance de provar Que me arrependi Vai, diz que não importa Que se arrependeu Que se arrependeu Ainda quer viver Só para mim Vai, me chame de volta Me deu uma chance de provar Que me arrependi Vai, diz que não importa Que se arrependi Que se arrependeu Ainda quer viver Só para mim Já dá pra ver onde a saudade mais bateu Esse sorriso Esse sorriso engana Que se arrependi 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 Tá sofrendo Né, nega não tá assim E vai piorar Se não vou tá ligeiro Pra mim Ha, já colir Esse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder Sua expressão de desespero Tá sofrendo Né Né, nega não tá assim E vai piorar Se não vou tá ligeiro Por mim Você me dar um beijo Me pede pra esperar Entra no seu banho Diz que já vai se deitar Deixa a porta aberta Vai tirando a roupa E eu fico olhando tudo Com água na boca Mas esses minutos parecem Bem mais que uma hora Você não vem Você demora E fica alisando o meu corpo inteiro Então o desejo de amar Incendei o meu peito Não consigo esperar Não tem outro jeito Mergulho também Por você no chuveiro E esse amor molhado Faz tudo acontecer Você me deixa te santo Pra te dar mais prazer Eu cubro com espumas O seu corpo nu Nós dois embaixo do chuveiro Amor com cheiro de shampoo Mas esses minutos parecem Bem mais que uma hora Você não vem Você demora E fica alisando o meu corpo inteiro E dá um desejo de amar Incendei o meu peito Não consigo esperar Não tem outro jeito Mergulho também Por você no chuveiro E esse amor molhado Faz tudo acontecer Você me deixa te santo Pra te dar mais prazer Eu cubro com espumas O seu corpo nu Nós dois embaixo do chuveiro Amor com cheiro de shampoo E esse amor molhado E esse amor molhado E esse amor molhado Faz tudo acontecer E esse amor molhado Você me deixa te santo Pra te dar mais prazer Eu cubro com espumas O seu corpo nu Nós dois embaixo do chuveiro Amor com cheiro de shampoo Amor com cheiro de shampoo Amor com cheiro de shampoo E esse amor molhado Amor com cheiro de shampoo E a gente vê em um barco E esse amor molhado Amor com cheiro de shampoo Conto sem querer nos seus stories a foto errada Tento te excluir mas eu já tinha visualizado Deu pra ver o copo na sua mão e os seus olhos molhados Acabou o que nem era pra ter começado Sou vítima das suas loucuras, tô sendo condenado Mas eu não sou culpado, não, não, não sou culpado A minha parcela de culpa foi ter beijado outra boca Foi ter tirado sua roupa, foi ter te deixado louca A minha parcela de culpa foi ter beijado sua boca Foi ter tirado sua roupa, foi ter te deixado louca Acabou o que nem era pra ter começado Sou vítima das suas loucuras, tô sendo condenado Mas eu não sou culpado, não, não, não sou culpado A minha parcela de culpa foi ter beijado outra boca Foi ter tirado sua roupa, foi ter te deixado louca A minha parcela de culpa foi ter beijado outra boca Foi ter tirado sua roupa, foi ter te deixado louca A minha parcela de culpa foi ter beijado outra boca A minha parcela de culpa foi ter beijado outra boca A minha parcela de culpa foi ter beijado outra boca E coloca empecilhos no amor Mas isso não é motivo pra separação Na verdade é combustível pra relação Toda noite eu durmo olhando a sua foto No papel de parede no meu celular Sei não, mas algo me diz Que o dia a gente há de ser feliz E quando isso acontecer Não precisa dizer Você vai me aceitar pra sempre E o que era distante vai ser Tão difícil de separar Com a água do mar Toda noite eu durmo olhando a sua foto No papel de parede do meu celular Sei não, mas algo me diz Que o dia a gente há de ser feliz E quando isso acontecer Não precisa dizer Você vai me aceitar pra sempre E o que era distante vai ser Tão difícil de separar Tão difícil de separar E quando isso acontecer Não precisa dizer Você vai me aceitar pra sempre E o que era distante vai ser Tão difícil de separar Com a água do mar Nas teclas Nas teclas É lá morais Acima Alô Goiás Alô Minas Gerais Alô Sol Luiz do Maranhão Alô Bahia Alô Brasil Alô Brasil Alô کی Alô Alô Mas não vou me entregar Todos meus sonhos são teus Pois comigo você sempre está Mesmo quando eu penso em Deus Eu só sei te lembrar, te lembrar E se for preciso escolher E te amar ou poder te esquecer Sei que o meu coração pediria Duas vezes você Aô, galera boa, galera bonita de todo o meu sergente Aquele abraço carinhoso do cantor Do meu futebol, do meu esco Se eu pudesse não ser como sou E aprendesse como te odiar Mas só sei sentir amor Você sabe que ganhou Mas não vou me entregar Todos meus sonhos são teus Pois comigo você sempre está Mesmo quando eu penso em Deus Eu só sei te lembrar, te lembrar E se for preciso escolher E te amar ou poder te esquecer Sei que o meu coração pediria Sei que o meu coração pediria Duas vezes você Todos meus sonhos são teus Todos meus sonhos são teus Todos meus sonhos são teus Pois comigo você sempre está Todos meus sonhos são teus Mesmo quando eu penso em Deus Mesmo quando eu penso em Deus Eu só sei te lembrar, te lembrar E se for preciso escolher E te amar ou poder te esquecer Sei que o meu coração pediria Duas vezes você Eu acordei pensando em ti Eu refleti no meu olhar Espelho da paixão Encontrei a solução Para viver feliz Tomeu decisão Conquistar seu coração É tudo o que eu sempre quis Não custa caro ser feliz Não custa caro ser feliz Você é a razão do meu viver Vem me tirar da solidão Que eu mais te espero de você É nunca te perder Adoro ver você passar Você é gentil, meigo De encantar No espelho da paixão Encontrei a solução Para viver feliz Tomeu decisão É tudo o que eu sempre quis Não custa caro ser feliz 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 Você é a razão do meu viver Vem me tirar da solidão Que eu mais te espero de você De você De você É nunca te perder Não custa caro ser feliz 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 É a razão do meu viver Vem me tirar da solidão Que eu mais espero de você De você É nunca te perder Não custa caro ser feliz Não custa caro ser feliz Você é a razão do meu viver Vem me tirar da solidão Que eu mais espero de você De você É nunca te perder De você De você É nunca te perder Não tô te perder O astro do romantismo Vou diferenciar Sou a pena no terreno Cheiro de café coado Oh moça Eu gosto mesmo É da vida do mato Estás de vaqueiro Muito em meu cavalo baio Oh moça Eu gosto mesmo É da vida de gato Adoro olhar pro céu Ver o clarão da lua Já tô imaginando Você toda nua Se for amor Vai jogar fora o preconceito Se for amor Vai me querer de todo jeito E vem morar no meu cantinho No meu ranchinho No meio do mato Vem passear comigo Em cima de um cavalo baio E vem morar no meu cantinho No meu ranchinho No meio do mato Fazer amor na rede Ouvindo o ronco do viagem E se for amor Aí vou abraço Do meu Tom Peter Para a galera Ainda está são nós Do meu Tom Peter Ele é o astro do romantismo Pra você Choba fina no terreno Cheiro de café coado Oh moça Eu gosto mesmo É da vida do mato Bicho os trajes de vaqueiro Muita em meu cavalo baio Oh moça Eu gosto mesmo É da vida de gado Adoro olhar pro céu Ver o clarão da lua Já tô imaginando você toda lua E se for amor Vai jogar fora o preconceito Se for amor Vai me querer de todo jeito E vem morar no meu cantinho E vem morar no meu cantinho No meu ranchinho No meio do mato Vem passear comigo Em cima de um cavalo baio E vem morar no meu cantinho No meu ranchinho No meio do mato Fazer amor na rede Eu vim no ronco do riacho E se for amor Nelton Peter Nelton Peter O astro do romantismo O astro do romantismo Indiferenciado Sozinho pela estrada Pela madrugada Andei pensando em ti Andei 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 E o coração indisparada, já não vi há mais nada Meus olhos enxergavam você 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 É triste ver alguém sorrindo E não poder sorrir É triste ver você se beijando E a solidão que aperta em mim Eu descobri que estou te amando E isso dói de mais Sinto falta do teu corpo inteiro E do teu beijo quero mais Não se briga Com um beijo Um beijo Um beijo de repente pode apaixonar Um beijo de repente pode liberar As amas do amor Tu amor Tu amor As amas do amor Tu amor Tu amor As amas do amor O diferenciado É triste ver alguém sorrindo E não poder sorrindo Não poder sorrindo Com um beijo Com um beijo Com um beijo Um beijo de repente pode apaixonar Um beijo Um beijo de repente pode liberar As amas do amor As amas do amor Tu amor Tu amor Tu amor Alô Tu amor Tu amor É mais bonito Parece Um beijo E quando você está perto É mais bonito É mais bonito É mais bonito É mais bonito É mais bonito